Tep, 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 bosh, 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 bosh Direto da ventilada da lama! É, ha, 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 pega! Novinha, vem aqui, vem aqui Aqui na igreja, rua d'água Pega no Serrão O W.S. é o cara do momento Você vai vir ou não aqui no Serrão Me dá, xeraquinha, então pode notar e chamar Chama, chama, vai Chama os amiguinha, vem pra igrejinha Vem pra putaria Se tiver estressada, os amigos te aliviam Vem pra igrejinha, vem pra putaria Se tiver estressada, o W.S. te alivia Ela tá de fuga em pena Que sai que vence, que sente, manda presença toda semana Recomendo, chata cara, que a nossa tropa avança Balança a buceta quente pra cima, meu espirula 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 Você vai vir ou não aqui no Serrão Balança a buceta quente pra cima, meu espirula Me dá, xeraquinha, então pode notar e chamar Chama, chama, vai Chama os amiguinha Vem pra igrejinha Vem pra putaria Se tiver estressada, os amigos te aliviam Vem pra igrejinha Vem pra igrejinha Se tiver estressado, o W.S. te alivia Vem pra putaria Vem pra putaria Se tiver estressada, o W.S. te alivia Vem pra putaria Vem pra igrejinha Se tiver estressada, o W.S. te alivia Esse é o W.S. da igrejinha Oh, fantasminha camarada